Boa quarta-feira a todos vocês, sejam bem-vindos ao Jornal Tarubá Primeira Edição. Bom dia, Ivan. Bom dia, Dani. Bom dia a você. E ontem nós mostramos o tamanho do prejuízo e os transtornos causados pelo vandalismo em espaços públicos de Cascavel. Por ano, mais de um milhão e meio de reais são destinados a repor e consertar os danos causados pelos vândalos. Hoje nós vamos mostrar situações que revoltam e entender que é preciso um olhar sobre a fiscalização e prevenção desses crimes. Mas esse trabalho vai bem além das forças de segurança. Ele precisa ser feito na consciência da população. Na esfera pública, o caminho para a compra de equipamentos é longo. Captação de recursos, pesquisa de preços, elaboração do edital de licitação, publicação, concorrência, homologação, contrato, aquisição e entrega. E muitas vezes, logo que o processo é concluído, a depredação acontece. Nos ecoparques, nada resiste. Na Zona Oeste, o banheiro está completamente destruído, inteiramente pichado. Levaram a fechadura e até a tampa da caixa de descarga do vaso. Bebedouros, torneiras, vidros, não ficou um. Na entrada do parque, até a placa que avisa que o local é monitorado por câmeras foi vandalizada. As réplicas dos animais que compunham o cenário também foram alvo. Peças dos olhos, boca, foram arrancadas e levadas. As obras de arte que ilustravam os insetos não resistiram. Todas foram alvos dos marginais. As asas foram destruídas, mas a ousadia foi muito além. No caso desta escultura, parte do corpo foi furtada. Isto porque os materiais utilizados, como ferro e cobre, encontram valor no mercado clandestino. Era tão bonito tudo, bem ajeitadinho, né? E agora está desse tipo. Até lá pra frente, o dente da onça? O dente da onça, tudo tiraram. O dente da onça está faltando? Está. Tiraram tudo. No Parque Vitória, restou apenas um equipamento da Academia ao Ar Livre. Dos banheiros até o sifão da pia tem sido furtado. Na Praça dos Mosaicos, as placas do memorial não existem mais. Bancos, placas de sinalização, nada passa em branco. Nós temos nossos ecoparques, queima de bancos, né? Que são os bancos que são instalados para as pessoas usarem. Ser queimados, usados lixos e colocados em cima desses bancos, queimados esses bancos. E também os banheiros, né? Os banheiros não são quebrados ou vandalizados lá na tampa do vaso, na lâmpada apenas. Eles são vandalismos estruturais. São quebras de estruturas, janelas, portas. Então, há um vandalismo excessivo nesse sentido. Na Praça Wilson Jofre, inaugurada há poucos meses, já há prejuízo no banheiro. Imagens de um telespectador mostram que o registro do chuveiro foi levado embora. O suporte para papel higiênico está estragado. E até o letreiro do lado de fora sumiu. Lembrando que no local, há um posto da guarda municipal. A guarda, na medida em que nós estamos nos lugares, na medida em que nós somos solicitados, nas nossas rondas, nós tentamos coibir. Nós temos o caso, por exemplo, do banheiro na Praça Wilson Jofre. O banheiro da Praça Wilson Jofre. Eu não posso, não tem como você colocar uma câmera lá dentro. Não é possível deixar um guarda lá dentro para saber o que o cidadão está fazendo. E, às vezes, o cidadão está vandalizando o banheiro. Furtos inusitados também acontecem na saúde. Nós temos nas unidades de pronto-atendimento, onde se leva o papel higiênico, onde se leva o tampo do vaso. A grande questão é como combater, já que o monitoramento não assusta. E não há efetivo suficiente, nem na PM, nem na guarda, para garantir a presença em todos os lugares e o tempo todo. É uma situação complexa, porque os furtos, o vandalismo é feito em toda a cidade. É feito em toda a cidade. E você não consegue fazer uma fiscalização 100%, 100% em todos os locais, 24 horas por dia. Isso é impossível. O que eu entendo que deveria, nós deveríamos mudar, é a nossa cultura. A Câmara de Vereadores estuda uma forma de fechar o cerco e forçar o ressarcimento do prejuízo. Já que as leis federais, Código Penal, Código Civil, essas responsabilizações não assustam mais o cidadão, aquele delinquente, nós precisamos agir com energia e essa energia tem que ser para repressão e restituição do patrimônio público. Obrigado.